Fecharam a força do fogo do leão, as mulheres que receberam pela fé, receberam de volta os seus filhos, que foi a Tsunamita, recebeu o filho das mãos de Samuel, bendito nome santo do Senhor, a Biú, a Lelaim, pela fé, também recebeu o seu filho vivo, tudo pela fé, pela fé foi ressuscitado Lázaro, e ali tudo é os milagres da palavra, tudo pela fé, aí o Senhor falou para Marta, o Maria, se você crer, você vai ver a glória de Deus, olha aqui, a situação está difícil aí não, mas se você crer, você vai ver a glória de Deus, Cresto nisto, disse o Senhor a ela, você crê nisso? Creio, eu creio, eu creio, eu creio porque meu irmão pode ressuscitar no último dia, no último dia, ou a ressurreição do último dia, Ah Maria, você ainda não entendeu, sabe quem é a ressurreição do último dia? É esse que está falando aqui contigo, agora cara a cara, a ressurreição sou eu, quem vai dar vida para a humanidade sou eu, creio, Lázaro, sai para fora! Cresto nisto, você crê na palavra, você crê naquele que está hoje na tua frente, cara a cara, frente a frente, dizendo, tenha fé, creia, há de ressuscitar, creia, há de ter uma obra!